Gente, que linda essa bobervilha. Tem gente que chama de primavera, né? Dependendo da região. Ela tá toda florida, gente. Olha. Tá bem bonita. Algumas aqui das orquídeas do sítio. Esse anósmo aqui já tá começando a aparecer. Tá querendo focar, gente. Tá começando a aparecer. Ele é bem novinho. Foi uma mudinha bem pequena. Primeira floração. Vamos ver. Aqui tá falando que vai ser o álbum. O tipo ainda não apareceu. Esse aqui. Aqui uma suculenta. Eu acho ela tão bonita, essa suculenta. Aqui as vandas. Mais da endobra aqui. Que lindo, gente. Os passarinhos. Anda. Olha. A Faleonópolis vindo a arte floral. Natureza perfeita, gente. Eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem no vídeo. Olha que canto lindo. Que lindo esse vegetal, gente. E lindo também o canto do passarinho. Aqui tem uma poeira, gente. Bem bonito esse vegetal, ó. Ficou as plantas por aqui. Olha a sementinha que lindo desse alfinete. Ele tá bem grandão. Gente, olha esse denfal. Que coisa linda. Ele é grande. Tem uma cor, assim, bem bonita. Esbranquiçado. Aqui no meio, ó. É lindo esse denfal. Olha o vegetal que bonito. Aqui tá querendo já, já tá meio tarde. Então, não mostra a real cor dela. Tô achando isso. Mas é muito bonito ele. Esse aqui, ó. Ele tem a arte bem alongada. É bem grande. E o formato é diferente. Tem muito tempo que tá aberta. Bonita também, ó. Coloração bem forte. Muitas flores nele, ó. Muita flor. Vegetal bem grande. Tem uns que o vegetal cresce muito de denfal. Cresce bastante. Essa aqui, ó. É cheia de detalhes. Olha que labelo. A coluna. Ela é toda bonita. Olha. E quando ela tá abrindo. Olha a coloração. Fica, assim, mais amarelada. E quando ela tá já bem aberta. Fica mais. Uma cor, assim, mais. Um rosado. Um pouco rocheado. Olha. Bem bonita. Tem algumas páparas aí ainda. Olha que perfeita, gente. Esse horário aqui tá ruim pra focar. Mas era bem bonito. Esse denfal aqui, ó. Amarelo. Esse labelo escuro. Gracinha. Faleonópolis. Bem bonito. Esse é pidendro. Tem a flor até grande. Tem um labelo bem bonito, olha. Bem interessante ele. Que linda essa suculenta, gente. Aqui é muita poeira. Gente, olha esse codex. Que tamanho. Gente, eu esqueci o nome dela agora. Eu acho linda essa aqui. Olha a coloração perfeita. Bem bonita. Aqui ainda pra abrir. A floração dessa suculenta. Eu acho bem gracinha, gente. Olha como ela é diferente. O canudinho. Olha o labelinho. Bem fofinha. Tem algumas ainda pra abrir, ó. Tem uma graça. A floração dela. Esse chifre de veado. Esse cacto, ele é bem diferente. Essa tilãsia. Tá começando a abrir, ó. Ela é bem perfumada. Bem bonita, gente. Tem ela mais escura e ela mais clara. Essa aqui é mais clara. Tem essa aqui pra abrir. Essa aqui tá conversando. O vegetal. Que bonito. Aqui do outro ano. Aqui tem um ceboleto. Um cílio. Tá com cápsula já. Bem bonito. Olha que linda essa coifa, gente. Maravilhosa. Descendo aqui, ó. Essa planta enramou aqui. Olha que florzinha, gente. Bem delicada. Eu queria ver se eu mostrava mais de perto a floração do um cílio, mas... Tá bem no alto, gente. Tá formando em cápsula. Olha essa tilãsia. Ela também tá vindo floração. Essa aqui vai ser bem azul. Tem umas que é clarinha, como eu falei. Aí tudo que coloca aqui nesse pé de coco fica linda. As tilãsias. As bromélias, né? Aqui é uma tilãsia. Olha. Essa aqui eu acho uma gracinha. Um epidêndro do vermelho. Olha que bonito. Aqui é poeira, gente. Aqui tem muita poeira. O catulé. Que lindo. Pra formar os cachos do pé de coco, ó. Que grande. Bem bonito. Tem muitos. Mais um antilânsia. Pé de coco gosta de tudo. O pessoal chama coco licuri. E olha quantas... Quantas epidêndros. Que cor linda. Bem cheinho. Tá aqui nesse pé de coco, ó. Tem muitas flores aqui dele. Olha. Olha. Gente, olha que lindinha isso. Eu acho perfeita essa flor. Uma cor linda. Olha. Esse Denfall aqui. Que já tem um tempão que ele tá aberto, gente. Ficou mudura, viu? Tava bem poeirada. Aí eu dei um jatinho de água aqui nas flores. Esse cacto que é bem bonitinho. Olha. Olha. Olha gente. Toda molhadinha. Olha que coisa mais fofa. É muito lindo esse epidêndro. Fica aqui junto com essa bromélia. Tem mais epidêndro aqui. Pra abrir. Mas esse aqui é de alta coloração. Tem mais reciclo aqui nesse pé de manga. Olha o realizamento. As raízes bem fininhas. Olha o brilho desse bobinho. Ela é bem pequenininha. Essa tilânzia que linda, gente. Ela dá uma flor bem bonita. Nas raízes do epidêndro. E aqui viram um cíliozinho aqui nas raízes da tilânzia. Olha a gente como tá lindo. Uma serração neblina. E aqui viram um cíliozinho aqui nas raízes da tilânzia. E aqui viram e cíliozinho aqui nao. femenbaum. E aqui viram um cocinaissão. E aqui viram um cíliozinho aqui nas raízes da林 clara. Quando você subinn NO. Gente, de manhã aqui bem cedinho Vocês viram que já falou que linda Eu não conversei pra poder Ela não sair Tava nessa planta aqui Que tá toda florida É bem delicada Ela tá meio nublada Amanheceu meio que garoando aqui, gente Ela é bem bonita É uma espada Tem espada de São Jorge Tem outras Essa aqui eu não sei como Aqui é as minhas plaquinhas Eu gosto de estar decorando aqui o sítio Tem uma acerração ali ainda Olha aqui desse, gente Ele é bem bonito Vindo mais floração Aprende-se a abrir Bem bonito Aqui, ó As sementes dele Tem ele aqui em todo que é fácil Esse epidêndro aqui Que já floresceu bastante Olha aí que toceirinha Essa sobralha Que a alba Ela é bem bonita Só tá o vegetal dela Esse pé aqui, gente Tá começando E também tem florida Olha o quanto Isso tem aqui Que lindo Eu acho tão bonita A flor dela Olha aqui Tá começando Olha aqui Deixa eu mostrar de longe Vocês veem o tamanho É bem grande ele Do outro lado Também tem, gente Tem muitos Ó, fica lindo isso aqui Florida Do outro lado Ali tem Tem muitas Bem grande Aqui tem mais Aí outro lugar Olha que linda, gente Essa suculenta E as galinhas ali Botando seus ovos Olha que lindo, gente Esse aqui Que é da lateral Da casa Tá lindo Lindo também Olha que legal Bem bonito, né Tá enorme ali dentro Bem grande Olha ali tudo Eu acho tão bonito, gente Sempre eu esqueço O nome Olha que tamanho Bem gigante Essa Ó Coração bem bonito E aqui desse lado Aqui agora Bem grandão Mesmo Olha as bananeiras Olha as bananeiras Que lindas Olha o tamanho Desse cacho Pensa em gigante Gente Olha Tá enorme Enorme, enorme Esse cacho Olha Pé de mamão Carregado Muito Coisa mais linda Olha os quentes Tudo já Em flores Pra formar A semente Mais aqui Esse pé Tá enorme Olha que lindo Olha que lindo Música 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 Música